Mas o espírito não abandonou aqueles que foram escravizados, que trouxeram para o novo mundo seus deuses africanos, os orixás. Eu convoco os orixás da terra dos ancestrais. Mostrem a eles que eu não sou eu! Eu sou nós! E nós somos poder. Você é minha amada. Eu sou Oxum. Eu vou te apoiar na sua coragem de levar a vida adiante. Eu sou o Yamanjá. A água. Quando o fardo é grande demais, você descansa em meus braços. Eu sou Obaluaguer. A terra abaixo de vocês. Vocês sangram sobre mim. E eu sangro sobre vocês. Chegará o tempo em que nos ergueremos como um só. A justiça não dorme. A retidão vem das mãos do divino. O poder do mestre diminui. Aqueles de nós que foram escravizados são força espiritual criada do pó. Nós vamos vencer. Muitos dias! Nós vamos encher!